Vamos ver as crianças aqui. O mestre está fazendo aqui a aula para as crianças. Normalmente quem dá essa aula é a professora Eliane, mas hoje ela não pôde vir. O mestre chegou outro sábado. Trabalho, muito trabalho. E aqui está as crianças aqui do mestre Paulo. Os meninos, os futuros campeões do mestre. Música